A gente acumula já uma série de funções, especialmente para quem é mãe ainda, o cuidado com as crianças, o medo, a preocupação com o trabalho, isso tudo tem um peso bem grande, né? Então, para a gente, com certeza, é bem mais difícil. A mulher já tem uma carga horária de trabalho muito maior, né, em comparação aos homens, em função de acumular tarefas domésticas e tarefas laborais, tarefas com o cuidado dos filhos, né? E mesmo que a gente saiba que hoje existe todo um movimento masculino também para dividir essas tarefas domésticas, Muitas vezes o que se relata nos estudos é que mesmo as mulheres que têm parceiros que são colaborativos, são elas que são as pessoas que pensam sobre esses afazeres, né? E aí, bom, eu peço para ele fazer e ele faz, mas a iniciativa, né, muitas vezes ainda não foi nem aprendida por eles, né? Porque a gente também não ensinou enquanto sociedade como fazer. Então, esse raciocínio ainda acaba sendo da mulher e esse raciocínio é um espaço mental que fica ocupado com essas coisas, né? E aí, quando a gente fala de Covid, é exatamente a mesma coisa, né? A mulher é educada para olhar para os seus filhos, por exemplo, com muito mais preocupação, com muito mais cuidado e com isso aqui a gente não está diminuindo absolutamente o cuidado adequado dos pais também em relação a isso. Mas a coisa de olhar para a criança e ver a necessidade, ela foi muito colocada sobre a mulher, né? Então, é a mesma coisa, o pai vai lá, ele vai brincar, ele vai, né, contribuir ali para a educação, mas o raciocínio ainda é dela, né? Ela ainda que vai atrás, ela ainda que pensa em todos os problemas que podem surgir, né? E, de novo, isso é um espaço mental que está sendo ocupado e espaço mental significa gasto de energia e gasto de energia significa estresse. Então, se já existe um problema estrutural em relação ao papel da mulher, esse papel vai ficar ainda mais explícito numa situação de estresse, né? Porque quanto mais estresse, mais primitivos a gente fica, né? Então, essas coisas todas ficam ainda mais a flor da pele. Que estratégias tu indica, assim, que a gente possa usar para minimizar, tentar minimizar um pouco essa pressão? É, assim, bem objetivamente, né? Ter uma agenda de tarefas, né? Em que você coloca tudo no papel, hora por hora, como se você tivesse 500 mil reuniões de trabalho, né? Atribua tudo a horários de reunião de trabalho, né? Então, eu tenho o horário da live do meu filho, eu tenho o horário que eu tenho que fazer o meu home office. Intercale as tarefas difíceis com atividades mais simples e intercale as tarefas obrigatórias com tarefas prazerosas. Então, coisas que eu gosto de fazer, né? Tentar fazer combinações em casa, tanto com o marido ou a pessoa que mora com você, né? De também você ganhar umas horas pra você. Fazer técnicas de respiração, né? A gente tem uma respiração diafragmática, que a gente chama, que é uma respiração pra alívio de sintomas de ansiedade. Então, você inspira lentamente o ar pelo nariz, segura o ar um pouquinho e solta o ar lentamente pela boca. Existem exercícios de relaxamento muscular, que também, antes de dormir, ajudam muito a tensão muscular, né? E também converse com pessoas, né? Divida com pessoas as suas preocupações, o seu mal-estar, o seu sofrimento. A gente não tem por que ter vergonha de se sentir mal. Existem recursos que você pode buscar pra pedir ajuda, né? Sem gastar muito, que é uma preocupação bastante pertinente nesse momento. Gostou das orientações? O Instituto Consciência publica dicas de exercícios e outras técnicas para lidar com o estresse e também encaminha um atendimento de custo mais acessível.